Atomic Roller Coaster Por fora já passei o Fernando, tchau E agora eu já me perdi Errou o checkpoint Ah, peguei, peguei Não me pode Ah, que isso, cara Eu virei na curvinha Que escroto, cara Eu dei um toquezinho lá Eu dei um totozinho ali Ah Filha da mãe Caraca, cara Não dá pra saber pra onde vai Opa, quem já explodiu Eu não fui, eu tô preso aqui Eita, caí Quero ver quanto tempo vai durar Essa minha primeira liderança, meu parceiro Essa corrida aqui Tá complexo Tá sinistro Achei que ia ser mais fácil Mas tá sinistro A gente tá pegando fogo aqui Tem que ter concentração aqui O mestre tá concentrado Ele nem fala, né Nem fala, pode Nem fala nada Opa, alguém voou Alguém voou Alguém voou Alguém voou Alguém voou, epa Eu voei É bom voar Voei que nem uma pombinha Ai, quase com a mentira Ih, aqueles pontos de exclamação Não é pra dar um aí Ah, não, cara Eu não tenho condições Eu já me assustei Já caí pra fora de novo Já me assustei com o ponto de exclamação E já me arrumei Queita menina frente Cristina Ah, não, cara Já manda um abraço pra ela aí Não, deixa ela se ferrar aqui sozinha Fui embora Deixa ela Deixi ela pra trás Deixi ela no vácuo No vácuo total Tomara que ela não pegue meu vácuo Ih, ela caiu, eu acho Não fui eu que derrubei Aviso logo Caralho, que bug tem aqui, velho Meu Deus Tem bug aí, né? Caralho, mas tem colagem aqui, velho Não, isso aqui só acontece com o T5 É incrível Opa Passado o T5 Desculpa aí Ah, mestre do COD Cai Ah, sabe o que eu passei O mestre do COD Escolacho, cara Tem um buraco ali Bom, mano, que merda Eu caí ali também, velho Que bom Já vi que tem um buraco ali Ah, caí de novo, cara Quem foi que me bateu, cara? Um corno bateu, cara Um corno rosa, cara Um corno baitola Como assim? Tem um buraco ali, cara Tem um buraco, cara Que buraco, velho Puta merda de buraco Trollagem, isso, hein Trollagem Tem dois buracos ali, velho Rodei, tem dois Um do lado do outro Rodei aqui, me ferrei Tá na frente ou roja? Quem tá na frente ou roja? Eu tamburo e caí nos dois, velho Tô merda Eita, vamo lá, hein? Eita, essas varetas sempre me fiquem Eita, só varetada, tá tomando varetada? Só varetada Tá gostando ou não? Não Tô gostando ou não? Então tá normal Então tá normal O bom é não gostar mesmo Ah, vamo lá Tem um gol, cara Tem um gol Você ouviu que tem um gol no meio do caminho? Você ouviu que tem um gol no meio do caminho? Não é um carro, não É um gol mesmo Uma baliza Ah, eu caí Vou ganhar, hein? Não, vai ganhar Vou chegar Quantas voltas, essa bodega? Duas voltas Passou o primeiro, hein? Passou o primeiro agora? Cara, tem um gol Cai Cai Tem um gol, então Vai me alcançar Eu caí duas vezes agora Ah, passou Não sei que dois pontos é não, cara É um gol Uuuuuh, shit Eu erei ali, meu parceiro Que bom Que bom que você errou Que eu posso te passar Ai, 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 ai Eu pensei que ia dar pra arancar com tudo Mas não deu, meu parceiro É, vida, vida A vida é cruel Eita Cara, maneiríssima essa corrida, hein? De quem é essa corrida? Muito boa, cara Não sei, né? Ah, não Não acredito Não acredito Puta que pariu Caralho, não tô conseguindo aqui, cara Essa parte é tão fácil, velho Tão fácil, meu parceiro É, na segunda eu consigo Será que eu só preciso na segunda Acho que eu tô precisando de um vinho, cara Que eu tô meio esquisito Tô pegando um vinho aqui a pouco Agora vai, hein? Agora vai, hein? Trescinho ganha, hein? Trescinho ganha, hein? Agora vai Ganhou já? Não, velho, mas eu tô 40 segundos na frente Já ganhou, velho 40 segundos, caraca Muita coisa Nem tem como recuperar Tava te iludindo, Trescinho Deixando tu ganhar Pra achar que quando fosse gravar Eu tô com um fire aqui Na pressão Concentradão agora Pra mim já dobrou a camisa aqui, tá ligado? Suar, tá ligado? Ah, voei no rollercoaster Não, não, não Eu caí Alguém explodiu aqui, hein? Ah, cara Eu tô em segundão, cara Pô Quem explodiu aí? Vamos pegar o primeiro Foi a Pathy Pô, eu juro que eu li pra Tiffi Gamer ali Alarme aqui tocando, cara Não, vamos lá, vamos lá Vamos pegar o primeiro Pegar o Roger Pegar o Roger O Roger ser arrombado já tá 40 segundos na frente Ah, voei, cara Voi esse pendrive aí, velho Mergulhei lá no mar, cara O cara tá de COD menu Nem mod dele É COD menu Olha o menu Ele só seleciona lá e já era Eu já falei, acho Ele descolha a corrida e já faz tudo Já faz tudo Eu tenho a chance de eu me foder aqui de novo Que delícia, tomara Tomara, hein? Que praga, né, cara? Você ia querer desejar o mal Mas eu espero que você morra Caraca Caraca Não, não, não Não é você, você, você O player Eu orei demais Essa corrida Eta, eta, eta Passei da trap Passei da trap É aí, eu vou cair, velho Não cai não Cai não, viagem Cai não, cai não Cai, 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 cai Cai, 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 cai Agora Opa Opa Delícia No meio dos pinos Strike Caralho Teresinho tá ligado, hein Passou direto agora também Ah, o Roger terminou já Terminou já? É difícil, cara Vai, é preposa Mano, corre Vai Tô no gol Tô no gol agora, hein Tô no gol Vamos lá, um espaço de prima se puder Derrapei Peguei o checkpoint, caraca, caguei Caguei, agora eu caguei Caguei, caraca, tem que me limpar Depois dessa aqui, me caguei muito, cara Folhas duplas, por favor Folhas duplas Ainda dobrado ainda, pra garantir É, porque se rasgar Ferrou Essa eu caguei Bonito, cara Puts, ninguém vai acreditar Só por ver Ai, caguei Opa, estou vendo Quem é a linha de chegada aí Isso Foi Não vou tomar nesse, jamais Isso aí galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir No Twitter, Facebook, nas demais redes sociais Não esquece de seguir o Fernanda no canal dele Não esquece de seguir Também o Mestre Cod no canal dele O link tá aqui na descrição Segue a galera Galera, tô conhecendo uma galera nova aí Jogando com essa galera frenética Tamo junto, falou? Galera, tô voltando com o canal Um abraço, até o próximo vídeo Valeu, fui Vamo' nóis Vamo' nóis Vamo' nóis Vamo' nóis Vamo' nóis Vamo' nóis